Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso programa Bitcoin e altcoins projeção Ficube. Me chamo Alan, hoje dia 4 de março, vou colocar minha tela pra gente começar com a análise do Bitcoin. Bem pessoal, o Bitcoin foi no 69 mil, assim, não tocou 69 mil, tá? Não tocou 69 mil, mas tá lá, tá na região, tá? A máxima do Bitcoin foi 67 mil 770, né? Então assim, tá na região, tá? Olha a nossa marcação vermelha que nós desenhamos quando o Bitcoin rompeu os 48 mil, né? Projetamos alvos aqui em cima e chegou lá, tá? Eu imaginava, né, inclusive até comentei com você semana passada, que haveria uma correção antes. Ele chegou ali próximo dos 62, 64, ficou um pouco mais volátil, teve um dia ali que ele deu uma chacoalhada legal ali durante o período da tarde, mas ele não corrigiu, tá? Acabou indo direto lá pro próximo álbum. Vamos lá, pra quem tá comprado, ok. Pra quem tá de fora, poxa, comprei, mas saí antes, ou então eu não comprei, acabei ficando de fora, não acreditei, ou comprei, tô com a mão mais leve, toma cuidado. Porque é uma região que eu entendo que pode ter correção. Já falei isso a semana passada, né? Quando ele chegou ali por volta dos 62, 64 mil. Não teve a correção que eu esperava, tá? Mercado de cripto, a gente sabe como é, é volátil. Mas tome cuidado, mesmo assim eu repito. Tome cuidado, porque se tiver correção, quem tá comprando aí no topo, principalmente quem tá comprando pesado, pode ter um, enfim, pode ter um preço voltando rapidamente, né? Isso pode gerar um stop, gerar um prejuízo ali maior, tá? Pra quem tá comprado lá de baixo, ok. Pra quem tá acreditando aí na movimentação de alta do Bitcoin lá de baixo, então a ideia é só ir protegendo no stop, né? Vai subindo em stop ali e tentando surfar a movimentação do Bitcoin, tá? Mas vamos lá, o que eu vejo aqui pra frente, aqui pro Bitcoin, tá? Chegou numa região de resistência, eu vejo dois cenários. Ou o Bitcoin dando continuidade, rompendo essa região de 69 mil, e aí voltando no movimento de pullback pra depois dar uma nova oportunidade de compra, tá? Então seria algo parecido com isso. Ou ele já bate cabeça aqui na faixa aí dos 69 mil, ou dos 67, 770, né? 68 mil que foi a máxima que ele fez, e vem no movimento de correção. Por exemplo, eu estava, quando o Bitcoin deu esse candle aqui mais forte, eu estava aguardando que ele voltasse aqui pelo menos pra testar esses 57 mil. Ele não voltou, tá? Ele deu uma lateralizada aqui, mas agora já rompeu no dia de hoje. Eu fico era de olho no seguinte, tá, pessoal? Acreditando ainda na movimentação de alto. Se o Bitcoin voltar já pra testar esta faixa de preço aqui dos 62,800, 63 mil, então uma correção aí de uns 6, 7% ali, né? Até um pouco mais. Pode ser que ele ainda venha testar essa segunda linha verde. Mas vamos lá, se ele volta pra testar essa região dos 63 mil, já é o ponto onde eu pensaria na compra, tá? Tá muito forte a movimentação, eu não acredito que o Bitcoin vai parar por aqui, não. Se ele fizer algo parecido com isso, por exemplo, testando a primeira linha verde, né? E já começa a virar pra cima no curto prazo, eu acho que pode ser um ponto pra se pensar na compra. Qual que é o alvo? O alvo é o teste do 69, tá? Ah, chegou no 69 e começou a falhar? Bem, aí você vai ter que tomar uma decisão. Então, se você segura e deixa andar, se você acredita que ele vai romper esse topo histórico, ou tenta sair ali e garante o lucro aí dessa operaçãozinha mais curta, tá? Pra quem já tá comprado lá de baixo, não tem muito o que fazer, é só ir subindo e stop, né? Inclusive, eu não deixaria voltar mais pra baixo dos 60 mil. Se voltar pra baixo dos 60 mil, acho que o interessante seria estopar e procurar uma nova oportunidade mais pra frente, tá? Então, Bitcoin pra cima, se no curto prazo houver uma correção aí próximo da casa de 63 mil dólares, eu considero região de suporte por ali mesmo, tá? E o alvo, 69 mil, tá? Rompendo 69 mil, aí pela projeção que nós desenhamos aqui, tem um alvo lá na região dos 77.300, hein, pessoal? Então, pode ser que o Bitcoin ainda continue na sua movimentação de alta, e aí eu colocaria como alvo essa projeção aqui na faixa de 77 mil dólares. Não coloco como meu alvo agora, porque ele precisa ficar acima dos 69, tá? Ainda vejo chance de bater no 69 e voltar pra pelo menos testar os 63. 63 suporte, chegou ali, é um ponto onde eu ficaria de ouro, tá ok? Ethereum, ETHUSD. Vamos lá, Ethereum também foi outro candidato que a gente chamou atenção desde que rompeu lá os 2.150, ele ficou até um pouquinho travado aqui, mas quando andou foi embora, né? Chegou no alvo, alvo 3.600. Qual que é o próximo alvo de Ethereum? O próximo alvo de Ethereum também é o topo histórico. Então, quem sabe aí, Ethereum não vai atrás ali do Bitcoin e vem a buscar aqui o topo histórico, o 4.800. Ah, vou comprar aqui pensando nos 4.800? Eu não faria isso porque aqui é uma região que eu entendo que ele tende a fazer uma correção, tá? Eu, por exemplo, gostaria de ver Ethereum voltando pelo menos... Olha, eu gostaria de ver Ethereum voltando pra faixa dos 3.000. Eu não sei se volta pra 3.000, tá? 3.000 dólares. Se ele voltar pra testar esses 3.300, já é um ponto que eu já considero como um primeiro suporte. Então, assim, correção curta. Por que eu tô desenhando essa correção curta? Porque ele não tá fazendo correções mais profundas, né? Ele tá fazendo correções pequenininhas e depois continua a sua movimentação de alta. Eu estou acreditando, então, que se ele voltar pros 3.300, pelo menos ele volta pra testar depois os 3.900. E se romper dos 3.900, quem sabe? A gente não vê Ethereum dando continuidade e buscando ali como próximo alvo a região lá dos 4.800. Tem uma linha verde nos 3.900, mas aí eu já projetaria alvos lá nos topos anteriores. Pode ser que não aconteça rapidamente, né, pessoal? Lembra lá pelo semanal quando ele rompeu os 2.150. E eu chamava a atenção. Acima de 2.150, eu tenho alvo aqui em cima. Então, se você voltar ali nas transmissões lá de janeiro, você vai observar que a gente sempre comentou que acima dos 2.150, a ideia era pensar na compra e os alvos seriam aqui. Mas que ele poderia demorar um pouco pra chegar lá, tá? Tá certo que foi até, de certa forma, um pouco mais rápido aí, né? Ele, nos últimos dias, acabou puxando forte aí com a tendência que o mercado pegou. mas seriam ali os alvos que eu vejo pra etéreo, tá? Então, tá chegando... Chegou no primeiro alvo, né? Semana passada ele tinha tocado nos 3.500, hoje ele tocou nos 3.600. Então, ele tocou ali na máxima de março de 22. Dia 28 de março de 22, a gente foi a máxima ali. E ele foi lá tocar, tá? Acima dessa região, aí abre espaço lá pros 4.800. Mas, eu entendo que pode ter uma correção de curto prazo antes. Então, muito cuidado ali, principalmente pra quem vai entrar... Cuidado com o tamanho da posição, né? Às vezes entra pesado aí numa região de topo e se ele não der continuidade, vai acabar ficando preso aí no topo, tá? Então, só chamando atenção com relação a isso. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500? Bem, S&P 500, pessoal. S&P 500 não tem muito o que falar, né? Segue sua movimentação de alta. Gráfico semanal, eu entendo que se voltar pros 4.800, testando o topo histórico que foi rompido, é um excelente ponto pra você pensar na compra. Gráfico diário. O gráfico diário, ele acabou de fazer o novo topo, tem suportes antes dos 4.800, tá? O único detalhe aqui que eu chamo atenção pelo gráfico diário também é a mesma situação ali do Bitcoin, né? Toma cuidado com o tamanho da posição, não vai entrar pesado aí numa região onde ele tá um pouco mais esticado, porque se ele começar a corrigir, pode acabar deixando algumas pessoas presas aí no topo. Eu gostaria de ver se o S&P 500 voltando pros 4.800 pra dar novas oportunidades de compra. Ali vai dar um pouco mais de conforto ali numa entrada que você entra ali numa região de suporte interessante, tá? Índice do dólar, DXY, vamos dar uma olhada aqui no DXY. Vamos lá, pessoal. DXY, DXY é travadinho nessa região aqui, né? Olha, de certa forma, ele não conseguiu ficar pra cima dos 103,900, né? Ele havia perdido. Semana passada ameaçou apontar pra cima novamente, mas aí depois já virou pra baixo. Tá meio lateral aqui, tá? Gostaria de ver esse DXY voltando pra testar o 102,900. Isso aqui até pode ajudar, de certa forma, o mercado a continuar a sua movimentação de alta, né? O mercado de criptoativos, então o dólar mais fraco ali, tende a ajudar ali os mercados de risco a continuarem na sua movimentação ali de alta. Então, assim, dólar, por enquanto, é lateral. DXY bem lateral, bem travada aqui nessa região do 103. Se eu pegar a mínima do pavio aqui, 103,400, e aqui na região 104,300, tá? Então, já tem alguns dias. E agora a gente tem que acompanhar, tá? Se ele ficar pra baixo aqui desses fundinhos anteriores, aí 102,900 passa a ser uma região de suporte ali para o DXY índice do dólar, tá ok? Bem, pessoal, então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Hoje eu não consegui participar ao vivo, né? Acabei me estendendo aqui numa reunião que a gente teve aqui. Mas amanhã a gente faz ali ao vivo, a partir das 18 horas. Ele dá uma olhada ali no mercado e eu atendo os pedidos aí também no chat, tá? Então, é isso daí. Desejo a todos um bom final de segunda-feira. E até amanhã às 18 horas. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.